Um país árabe foi o palco escolhido para a segunda etapa da Copa do Mundo de Rali da Federação Internacional de Automobilismo. A prova aconteceu no deserto do Catar. O piloto Nasser Awatiah acelerou o fundo Toyota nas dunas de Abu Dhabi. Ele e o copiloto Mathiel Baumel comemoram a vitória com 30 minutos de vantagem sobre o segundo colocado. Eu me sinto realmente muito feliz de vencer esta corrida porque é uma prova muito importante para nós. E agora estamos na liderança do campeonato. As motocicletas também deram um show e o campeão do Rali Dakar, Toby Prince, venceu apertado nas areias do Catar. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Por isso é muito bom sair daqui com uma vitória conquistada com muita luta. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Foi muito difícil chegar na frente, os caras são de alto nível. Obrigado.